e aí e aí e botar rebotar rebotar em agentes e rápido e rápido e botar em agentes e rápido um cara de rouba tempo porque ele paga três passos para macho que não vem acontecer para gente virar atenção mas uma maneira como falava a bolsa hora que tem um caso de um denúncia botem paciência amiga pecador que tá papel em termos de partilha de vídeo que mora que tem um caso suma esse todo mundo se fica aqui pois onde Luiz Vaz Martins Luiz Vaz Martins advogado e acaba de malhar o carro abocado não perseguição Luiz Vaz Martins acaba de malhar o carro não perseguição e só para falar gente como nós tá atento nada canadelo nem cabeça canadelo Luiz Vaz Martins nem cabeça canadelo e acaba de malhar o carro gosto para uma perseguição depois disso aí naquele debate opiniões que eu transmiti na rádio não na papel de advogado Luiz Vaz Martins é acaba de malhar o carro que é que é mistério não quer saber mas para falar como tudo que é que é mistério não quer negar na chamar atenção nós tá muito atento Luiz Vaz Martins advogado acaba de malhar o gosto para um grupo de gadofos dos gadofos é como andam passa ali rápido e só para falar a voz para nós tá muito atento com Luiz Vaz Martins e é só como passa vale rápido porque nunca pode deixar desprecedido porque alguém que não luta para verdade e alguém que não luta para tudo para dinheiro e só para não ter paz para liberdade tem então pecador suma esse o tá defendendo na todo tipo de situação esse só para avisar gente Luiz Vaz Martins acaba de pangar o gosto e carro porque aquilo aí perseguição depois de saída mas para falar vós como essa que é a forma de calentar porque ele é homem de verdade eles vão me ter na cabeça é como andam passa rápido não fala vós como a partir de meia-noite se o futeceiro com o meu Deus não tem aqui internet de bonde melhor que sacrifício de internet não acaba a partir de meia-noite porque na ativa a partir de dia um da paquila tudo gadofos tudo lúcia que não tem aqui na Uagal nem que leva de um minuto é só para falar vós Luiz Vaz Martins Luiz Vaz Martins acaba de magalcaro não perseguição de gadofadia o que é só contando para falar vós não está muito atento vou contar comigo porque a minha que tem que pagar de neve sal porque que de neve sal faz assim que pode pagar essa forma que não acha que não pode retribuir de neve sal que aqui faz assim não tem comandar ali está serviço de neve sal não gastar serviço de do que o Antônio não está serviço de neve sal vou contar comigo não está junto qualquer coisa não tem problema e nem certo não 80 live por dia mas tudo que não ocorre risco de perigo a minha frisca não pinta para contar comigo não pode nem denunciar ok bom muito obrigado para tempo vou estar atento ok tchau tchau